O Deus que nunca falha Estamos de volta com o programa Tudo Mais Gente, eu tô queimando aqui, tá queimando, Léo? Meu Deus, tá muito quente Meu Deus, tá quente, mas vale a pena, Jesus? Eu tô aqui com o meu amigo Léo Fonseca Amigo, você já falou que você é um paizão, né? Teve agora um bebê recentemente João Gabriel João Gabriel, essa fofura A gente pode botar uma fotinha dele? Sim, claro Uma fotinha do João Gabriel, olha que coisa fofa Meu Instagram, depois que ele nasceu, nunca mais foi o mesmo Meu marido fala isso pra mim Nossa, amor, seu Instagram agora é só da nossa filha, né? Porque não tem jeito A gente posta a foto da criança tomando banho A foto da criança brincando, acordando Sim, agora quando eu viajo Pra uma agenda, tudo Eu chego, as pessoas que têm me acompanhado Aqui no Facebook, pelas redes sociais Quando eu chego, eu pergunto, como que tá o João Gabriel? Porque eu publico tanto o João Gabriel Que ele já faz parte do Ministério Já tá conhecido Eu vou nos lugares, o pessoal nem pergunta mais no mim Eu pergunto, como que tá a Bela Linha? Eu tô acostumando já também É engraçado das redes sociais Já que a rede social agora te deixa muito perto do artista Verdade Do apresentador, do pastor Coreva Sim Te deixa muito próximo Então a pessoa chega Tá lá Cadê a Bela Linha? Como que tá a Bela Linha? Eu vi ela Nossa, como ela tá dentro Como se fosse assim a família, né? É, por último Tem gente, porquinho, você? Qual o seu nome? Oi? Eu demorei pra captar isso Assim, porque as pessoas me chamavam Pelo nome, falavam Como tá seu filho, sua esposa Ah, como é que foi aquele evento? Eu falei assim, não vai pra saber tanto Mas depois que eu fui Realmente, cai a ficha Que a gente publica a nossa vida E a nossa vida acaba sendo uma página aberta Uma página aberta É verdade A pessoa sabe de tudo Você nasceu no lar evangélico? Sim, eu nasci no lar cristão O meu pai é o meu pastor até hoje E eu me lembro assim como se fosse hoje Apesar de não ser tão velho assim Mas a minha infância Eu gostava muito de brincar Eu com a minha irmã Nós somos seis irmãos Quatro irmãos, parte de pai Aí meu pai ficou viúvo Casou com a minha mãe E meu pai conheceu Jesus através da minha mãe Aí meu pai até brinca Aliás, minha mãe brinca Que ela ganhou o meu pai pra Jesus E pra ela Então ele se converteu Casou com a minha mãe Aí eu sou o mais velho Do segundo casamento E veio a minha irmã logo depois Então eu e a minha irmã Pela idade nós ficamos mais próximos E eu e a minha irmã A gente sempre brincava na nossa infância De cultinho A gente andava pra dentro do quarto A gente gostava de brincar de cultinho De programa de televisão De programa de rádio Eu lembro que ela pegava as bonecas dela E colocava assim na cama E eram os membros da nossa conferência E a gente põe as mãos sobre as bonecas Eu podia falar que eu brincava de boneca nessa hora Que eu põe as mãos sobre as bonecas Profetizando sobre a vida dela Todos eram libertas Curadas Transformadas Assim no nosso fantástico mundo de Bob A gente tinha essa imaginação toda E sabe o que eu percebo? Naná, que hoje Tanto na minha vida Como na vida da minha irmã Tudo que tem acontecido Na realidade É fruto dessa semente Porque hoje Poder estar aqui nesse programa Dando essa entrevista Nessa paisagem maravilhosa Em tantos lugares Que o senhor já me permitiu Ir e participar E me envolver Alguns anos atrás Estava na minha imaginação Dentro do meu quarto Olha que lindo Para você ver Criancinha você já estava profetizando Profetizando E hoje ficam na realidade Tanto é que Meu pai sempre me dava bola Eu brincava de bola Mas assim Não era o que me chamava muito a atenção Aí ele percebeu Que a minha paixão maior Era a música Aí ele começou a comprar Instrumentos musicais de brinquedo Aí ele me deu um tecladinho de brinquedo Uma sanfoninha Uma guitarrinha Tudo de brinquedo E eu comecei a Porque ele percebia Que a gente gostava de brincar No quarto de cutinha E aí a gente pegava esses brinquedos E começava ali a cantar A tocar E é interessante que Quando eu fui ordenado Ao Ministério Pastoral Inclusive quem Estava na ordenação comigo É o pastor Cris Duran Que é um grande amigo E me fizeram uma surpresa Eles acharam um áudio Da minha infância Eu pregando Meu pai tinha mania de Tinha aquelas Fitinhas menores Aí colocava no rec E colocava debaixo da cama Para que eu não pudesse ver E ficava ali à vontade E eles acharam um áudio Onde eu falava assim Irmãos Abra sua bíblia comigo Em Salmos capítulo 1 Aí Eu não sabia ler Só que aí Na minha imaginação Olha o que estava escrito Em Salmos capítulo 1 Para a criança aqui Lá no quarto No princípio No princípio Que meu Deus O Céu O Céu E a Terra Olha que linda É gostoso A gente lembrar Porque hoje A gente vê Eu não tive oportunidade Na comunidade evangélica Mas eu vejo hoje A importância Que é isso Com a criança Eu oro Ontem mesmo Toda noite Eu coloco as mãos Sobre a minha filha Avençoo ela Mas a importância De desde pequenininha É ensinar A criança No caminho De Deus Verdade Então é bonito Ouvir essa história Tão rara A gente não escuta isso Todo dia A criança Eu fui uma criança Eu não tenho vergonha De falar isso Eu cresci ouvindo Tcham Eu cresci ouvindo Dançando Música Do mundo E você já cresceu Em outro mundo Poxa Pregando Cantando Então eu acho isso Muito bonito Acho que essa história A gente tem que se contar Mesmo Para incentivar Os nossos filhos A crescerem já E foi nessa brincadeira Que Deus colocou Esse desejo No seu coração E hoje você está aqui No programa do Mário Essa paixão pela música Ela foi Começando numa brincadeira Mas depois Foi tomando uma forma E foi se gerar Dentro de mim Aí comecei a estudar música Mesmo aos 10 anos de idade De 10 para 11 anos Comecei a estudar teclado De lá para casa Nunca mais deixei A música E sempre envolvendo a música Ao ministério Servindo a igreja E depois comecei a cantar Na igreja também Eu lembro que eu Dentro de 6 meses Que eu estava pegando A aula de teclado Eu comecei a Aprendi 3 músicas Eu queria tocar 3 músicas Que eu gostava mais Aí eu aprendi Aí meu pai falou assim No culto da próxima semana Você vai tocar Essas 3 músicas Não, mas e se eles Não cantarem Essas 3 músicas Não, o papai vai falar Que eles cantarem Essas 3 músicas Então assim Ele foi o meu maior Incentivador Incentivador E de lá para cá Nunca mais Fui deixando Essa paixão Foi tomando conta Depois eu fiz Um conservatório de música De piano De canto E hoje estou aqui Já com O fruto desse trabalho O fruto Está aqui Esse fruto maravilhoso Olha minha ficha voou gente Olha gente Que lindo Nossa Olha o modelo gente Olha isso Conta um pouquinho Para a gente Desse trabalho Olha Esse é um CD Muito especial para mim É o meu terceiro álbum Só um resumo Para você que está conhecendo O Léo Fonseca O primeiro álbum Autor da vida Que tem participação Da Mariana Valadão Cris Duran Foi realmente assim Um CD Que abriu portas para mim Surpreendentemente Eu consegui alcançar O disco de ouro No primeiro trabalho Mesmo independente Depois eu entrei Numa gravadora Que me deu um suporte Me ajudou muito O segundo CD Já foi mais fácil Porque já tinham Portas abertas Aí eu convidei Anívia Soares Para participar O David Gillan Que são grandes amigos Do Ministério Mas eu considero Esse terceiro álbum Assim O mais importante Para mim Na minha carreira Claro que virão outros Mas por que? Esse é o primeiro álbum Que está sendo lançado Pela Sony Music E é o primeiro álbum Que o senhor me permitiu gravar Depois de estar casado Eu estou casado Há três anos E o casamento Me fez muito bem Eu amadureci muito Na minha vida Como homem Como pastor E agora como pai Do João Gabriel De dois metros A minha inspiração Em compor Ela foi assim Surpreendente Depois do meu casamento Acho que Veio para completar Que lindo Gente É um marido apaixonado Esse homem Você pode cantar um pouquinho Da música que você fez Para o seu filho? Sim Essa é uma canção Que Deus me deu E você está falando Tão bonito De casamento De filho Que a gente quer ouvir Essa música Essa canção Ela veio Um dia Quando Nós descobrimos Que a minha esposa Estava gravando Uma esposa Se chama Rayane Ela Rayane? Ah gente Rayane Nayane É difícil Achar esses nomes É difícil Mas está vendo Gente Encontrei Não chega a ser Nayane Mas é quase Rayane A esposa Do meu violonista Eu chamo Nayane Ah é? Meu Deus Nayane Minha filha Se você está Me assistindo Neste momento Eu conheço Outra dor Eu sei Do que você passa Com esse nome Tão exótico Que aonde eu vou Ninguém é certo É Mayane Dayane Tayane Ninguém é certo Nomes E é difícil Achar Nayane Então eu quero mandar Um beijo Para essa Nayane Um beijo Nayane Minha chará Mas essa canção Que veio Foi quando Nós descobrimos Que estávamos grávidos Eu falo Que nós estávamos grávidos E a primeira ultrassom Quando eu ouvi A batida do coração Do meu filho Mesmo não sabendo Ainda O sexo Começou A nascer Uma canção Depois que eu descobri Que era um rapazinho Que estava chegando Na nossa casa Aí eu Complementei a canção Porque eu queria Que na própria canção Tivesse o nome Do nosso filho Então a canção É o nome do nosso filho João Gabriel Um pedacinho da música É assim É uma música bem de acalanta É uma música bem de acalanta Que lindo Amei Eu tenho certeza Que ele ama Porque eu ouvi Desde a barriga Toda vez que ele escuta Às vezes quando ele está chorando Eu começo a cantar Ele fica olhando para mim Com aquela carinha mais boa Que delícia Gente eu estou amando Esse programa Estou amando Estou amando A gente está queimando aqui Pegando o sol Mas o bate-papo Está maravilhoso Está valendo a pena Está valendo a pena A gente vai para um rápido break Já já a gente volta Não saia daí minha filha Que daqui a pouco eu volto O amor real Eterno amor Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Mais Mais As As Mais A As 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 Obrigado.